Amanhã, dia 23, a partir das 10 horas da manhã, pelo YouTube do Governo do Estado do Piauí, na sede da Piauí Conectado, nós vamos lançar o edital da PPP da Rodovia Transcerrados. Um dos projetos mais aguardados, sobretudo pelos produtores que trabalham e que apostam no Piauí e que produzem naquela região, mas também por todos os piauienses. Mais de 10 anos de espera vão ser resolvidos com essa parceria público-privada. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto com a B3. A licitação vai acontecer na Bolsa de Valores, em São Paulo, no dia 23 de maio. E amanhã é o início de tudo. A partir de amanhã, a gente lança no nosso site, no site da B3, no site do Governo do Estado, o edital e todos os estudos e vamos aguardar que seja um sucesso, seja mais uma PPP transformadora e inclusiva.